Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje, gente, é o tão esperado Esperado por quê? Ninguém tá esperando esse vídeo Mas eu queria gravar ele há muito tempo, que é um tour pela minha casa Mas não um tour pela minha casa, só um tour pela minha decoração de Halloween Porque o quê? A gente tá em outubro, outono, dia 31 tá chegando Então eu decidi abrir um pouquinho mais a minha casa pra vocês e mostrar todas as decoraçõezinhas de Halloween que a gente fez E não saia desse vídeo por quê, gente? Porque primeiro, vou começar esse vídeo mostrando pra vocês as decorações que eu fiz E, gente, a maioria delas eu comprei no Dollar Tree Então a gente vai acabar o vídeo indo no Dollar Tree e mostrando um pouquinho das decorações que eles têm lá Tudo lá é um dólar, então assim, gente, é muito barato e vale muito a pena Então vamos lá, vamos começar com o tour O Gabriel está gravando para mim hoje Opa, tranquilo Tranquilo, vamos lá? Vamos começar Então tá, aqui é a nossa porta de entrada e a gente tem meio que uma sala gigantesca Que é a sala de estar, a sala de jantar e... A cozinha A cozinha, é, a gente mistura um pouquinho a cozinha com o nosso escritóriozinho E vocês vão entender tudo de acordo com o que a gente for andando Enfim, a gente entra aqui pela porta e a primeira coisa que a gente vê é esse escritóriozinho aqui De acordo com o que eu for mostrando as coisas, vocês vão reparando que vocês vão reconhecendo as coisas de outros vídeos Por quê? Porque eu já mostrei praticamente todos os móveis da nossa casa E muitas dessas decorações a gente pegou onde, gente? No lixo, dá pra acreditar? Tem vídeo aqui no canal mostrando o dia em que a gente pegou essas decorações lá Enfim, vou mostrando pra vocês e vocês vão reconhecendo Desafio, vou lançar um desafio Vocês vão ter que comentar aqui embaixo quais dessas decorações que eu vou mostrar Que a gente pegou do lixo e onde que a gente pegou Combinado? Comenta aqui embaixo Quero saber se vocês estão praticando a atenção Vamos ver se a galera realmente assiste os vídeos, né? Vamos ver, agora é o teste real Essa daqui é a nossa primeira área de decoraçãozinha de Halloween É um aparadorzinho, aqui tem tipo assim a nossa impressora e tal E aqui tem esse baldezinho Ó, primeira dica, primeira dica Esse baldezinho de escola de Alcatralha que a gente precisa pegar e tal Mas aí ficou bonitinho ali Na verdade aqui tem tipo três baldes juntos Porque a gente não soube onde mais colocar balde Porque esses baldes vieram de um lugar assim Você já tá dando resposta Não, eu tô dando só uma ajudinha Então tá bom Tá Então aqui tem outra abóbora Aqui é onde a gente coloca as nossas chaves Coisas que a gente tem tipo assim Uh, carteira, tem que pegar e sair Então a gente coloca aqui logo perto da saída E aí tem essa frasezinha bonitinha Home is where the family gather Ou seja, casa é onde a sua família se reúne Então essa área aqui é uma área menos assustadora de Halloween Pra pessoa já não assustar quando entrar em casa, sabe É a parte mais... Começar devagar assim, de boa Calma, bem tranquilo Então aqui é uma partezinha mais bonitinha Aqui tem uma plantação de abóbora Como vocês podem ver Tem um milho aqui no meio Tem flores Coloquei alguns docinhos que a gente pegou no vídeo da Disney aqui também É... Ai gente, olha esse corvo que maravilhoso Ele parece muito real Tipo, maravilhoso Olha isso que da hora, véi Então aí tem um Frankenstein aqui Francisco, que você falou assim? Tem um Francisco Stein Tem um Francisco Stein É... E aqui do lado eu fiz um cantinho de coco Sabe aquele filme aí? Em português é viva A vida é uma festa Ele fica caindo, né? Mas tudo bem É... Tem muita bagunça É, muita bagunça Enfim, a plantaçãozinha ficou super bonitinha Muito fofinha Ficou muito legal E agora vamos para a parte do sofá Eu adoro essa parte, gente Vem comigo, vem comigo Que o que eu fiz, gente Foi muito simples Olha, vou sentar aqui no meu sofá E aí eu coloquei esse pisca-pisca Porque eu não sei se vocês sabem Mas a gente aqui em casa É louco por pisca-pisca Fala pra eles, Gabriel É verdade A gente tem um trilhão de pisca-pisca Várias caixas diferentes Várias cores diferentes Vários tamanhos diferentes A única problema é que eles não piscam É verdade Eles só ficam acesos Então pisca-pisca estável Ah, mas ainda bem Porque a gente só acende essas luzes em casa Imagina ficar piscando o tempo todo Escurecendo e acendendo Essas luzes aqui do teto São muito escuras Então, tipo assim A gente precisa deles Pra dar um auxílio na iluminação E fica tão aconchegante Na verdade, você acende só elas Então fica escuro de todo jeito Mas eu acho que fica aconchegante Fica aconchegante mesmo Fica legal Enfim, aí eu coloquei esse pisca-pisca E, gente Chega mais perto Deixa eu mostrar Ó, na verdade Essas cabecinhas aqui Eu comprei lá no Dollar Tree Ai, agora eu vou estragar o pisca-pisca inteiro Aposta quanto Comprei lá no Dollar Tree Essas cabecinhas Olha isso Eu fiz um furo em cima da cabeça delas E encaixei aqui, ó E tcharam Você compra uma embalagenzinha Com tipo o quê? Cinco? Dez? Depois eu vou mostrar lá na loja Pois é Mas aí eu fiz o meu próprio DIY Uma pisca-pisca de Halloween E tipo assim Só encaixei esse negocinho E esse esqueletinho também é de lá, ó Eu cortei o negocinho Que ele vem amarrado E amarrei ele no pisca-pisca Aí ficou temático Gente, é demais, Gabriel Hoje em dia é demais Bate aqui Perfeito DIY total DIY total Aí o nosso pisca-pisca vai indo ali pra cima E eu coloquei aquela faixinha de keep out Ali em cima Que aqui é a cortina E ali ficou decoradinho É Achei que ficou bonitinho Bem legal É Aí aqui na mesinha da televisão Temos o quê? Os nossos videogames Tem o PS4 Tem o Nintendo E aí eu coloquei esse negócio preto aqui Só pra ficar um pouquinho mais temático Meio dark E mais um balde daqueles Cheio de dois Não tinha onde colocar Cheio Cheio de doce É Na verdade é um É fake Enchi de plástico Coloquei os doces só em cima A gente já comeu os doces tudo Eu comi os doces tudo É verdade Gabriel comeu só os M&M Mentira Nem gosto de M&M Como é que é os Você põe? Milky Way Milky Way Mas aqui a gente já vem pro nosso balcão da cozinha Aqui é tudo junto Tudo junto e misturado E eu fiz outro cantinho aqui Coloquei o Geraldo Não sei se vocês vão lembrar do Geraldo do ano passado Mas é o nosso companheiro Ele tá aqui com o M&M Tá de volta É Nos outros meses do ano Ele dorme dentro da nossa dispensa Mas aí nesses meses a gente Tira ele pra respirar um pouquinho Respirar um pouquinho É dar um pouquinho mais de vida pra ele É, tá bom Tá dando muito certo não Aqui é a mesa do Gabriel Tem duas lápides nas pontas E aqui atrás também é um pisca-pisca Com uma folhagem de outono Que eu coloquei Laranjinha assim e tal Fui entrelaçando Até o BB8 tá laranja No tom do outono Pois é Aqui na sua mesa não tem muita coisa, né? Tem o forro Não, não muito É o forro de teia É, o forro de teia E uma caveira aqui em cima Pois é Gabriel não gosta de decorar Eu não sou muito fã de decorar Eu odeio ficar cheio de coragem De coisa na mesa assim Mas eu botei o amarela ali O amarela tá sempre aí É, verdade E mora com a gente Desde o começo Enfim, aqui tem uma luz Eu pendurei um keep out Aqui também É verdade Nada com nada Mas ficou legal E a minha mesinha Minha mesa ficou humilde Esse ano também É, verdade Parece que esse ano A gente não enfeitou tanta coisa, né? Então, ano passado A gente criou um canto Eu acho que era Era o mesmo tanto de decoração Tanto que a gente reaproveitou Muita coisa do ano passado Só que ano passado Tipo assim, essa parede aqui Eram várias mesas E tudo muito enfeitado Tipo, muito mesmo E o resto da casa é normal A gente espalhou mais esse ano Esse ano a gente deu uma espalhada É, e aqui na minha mesa Por exemplo, lá Eu peguei esse jarrinho aqui Coloquei uma ceia de areia dentro E umas folhas pretas Umas flores pretas Com o olho e aranhas E foi isso Foi legal até Foi, né? É, basicamente isso que tem na minha mesa Nossa, eu tô chocada As folhas de outono As folhas continuam E aquele negócio ali Aquele espelho ali Ai, tem uma coisa que a gente não mostrou O quê? Vira aqui, vira aqui Tem esse negócio aqui em cima De morcegos Ah, é verdade A cozinha, ó É A gente colocou aqui O real da cozinha Os morceguinhos com aquele Como é que você chama? Festão? Acho que é festão que chama Festão E aí o próprio festão Já tem uns morceguinhos pendurados Então ficou legal A última parte decorada da casa Que é a nossa mesa de jantar Gente, essa aqui é a minha parte preferida Eu juro que sim Ficou massa Peraí, deixa eu ligar as luzinhas Não tá ligado Não tá spoiler Estão prontos para ver Eu estou A melhor parte da casa Não é nada demais Mas eu achei muito legal Enfim, aqui está A nossa mesa de jantar Olha que da hora Gente, eu que fiz Ficou muito legal Ficou muito massa Aí o corvo de novo Pois é A gente tinha pegado esse espelho aqui Não vou falar em qual vídeo Eu quero que vocês comentem aqui embaixo De que vídeo que é esse espelho que a gente pegou Mas a gente pegou esse espelho Deixa eu tirar essa luz aqui Porque está me atrapalhando Ok Onde que eu vou pôr um espelho nessa casa Porque não tem mais parede Para colocar espelho Eu pensei Por que eu não põe em cima da mesa Aí eu puse o espelho aqui em cima da mesa Coloquei mais panos pretos embaixo dele Coloquei pisca-pisca Joguei uns negócios aqui em cima E fiz Ai, isso aqui é eu que fiz também Olha Eu fiz a mão É, eu coloquei a vela aqui Deixei ela derreter E ficou assim Ficou bem legal Ficou, né E eu fiz nesse daqui também Era só a garrafa vermelha E eu que coloquei as velas Deixou derretendo Para pingar cera Aí mais um corvo Caveira E mais flores As mãos da caveira no caso Muito legal, né Flores com olho Muito massa, cara Muito legal Muito legal Então, essa foi a decoração da nossa casa E agora eu vou levar vocês comigo Para a Ironde, gente No Dollar Tree Vamos lá 3, 2, 1 Gente, já estou aqui no Dollar Tree E olha só o que tem atrás de mim Olha o tanto de decoração de Natal, cara A gente está em Outubro E já tem muita decoração de Natal Eles já estão substituindo, inclusive As de Halloween Então vou mostrar o que tem aqui ainda para vocês Lembrando que tudo aqui é um dólar Então cada um desses negocinhos aqui Por exemplo, essa plaquinha aqui Um dólar Esse negocinho aqui Um dólar Então Esses são os produtinhos Olha Aquele ali é bem parecido com o que eu tenho Só que o que eu tenho eu comprei ano passado E esses aqui são os de outono São os mais bonitinhos, né Olha o espantalhozinho Essas coisinhas aqui Laquinhas Ah, e desse daqui que a gente colocou lá na cozinha Como vocês viram Está vendo? Tem um morceguinho pendurado Aí eu também comprei desse tecido preto aqui Para colocar embaixo da TV Olha só Bolsinhas de pegar doce Aquela flor preta também Que tem os olhos Eu também comprei aqui Dessas aqui pretas O que mais que tem? Ah, e aqui são doces maravilhosos Tudo por um dólar E de cá são fantasias de crianças Ai, olha que bonitinho Esse daqui É tipo um lencinho De Halloween Muito fofo Fantasias de menino Fantasias de menina Olha as asinhas Que gracinha, gente Um dólar, cara Um dólar Cabelo fake Coisa de cheerleader Olha aqui, ó Caveira A gente tem dessa daqui lá em casa, inclusive Olha que lindo Essas flores aqui Com cores do outono, gente Olha isso Muito lindo, né Aqui tem taças Tem copos Tem pratos Tudo laranjinha Ou com decoração de folhinhas Assim Coisinhas para festa Tipo esses saquinhos aqui O que mais que tem? Nossa, olha essa aranha Olha isso Deve ser massa comprar uma preta, né Dessa Olha os ratos Meu Deus Olha Dentes de vampiro Balões Olha, tem até aquele negócio Isso é luva, né Pra pegar a coisa quente do forno Também do Halloween Lanternas Muitas lanternas Ai, eu amo esses baldinhos aqui Pra colocar coisa dentro Colocar lápis Colocar caneta Colocar flor Tem lá em casa também É dessa daqui, ó Essa aqui é a laranja Que eu coloquei a banana É essa aqui, ó Tem a roxa também Forros de mesa Coisinhas pra festa, né Aqui também tem resquícios Da decoração de Halloween Olha só Tem aqui Bem aqui no meio Isso aqui é mais coisa de que? De artesanato? Talvez Acho que talvez seja De cá também, ó Pra você mesmo pintar As suas próprias plaquinhas Com as cores que você quiser E, gente Essas são as decorações de Halloween Que tem aqui no Dollar Tree Em outubro Ou seja Quase nada Como vocês podem ver Tem caixas e caixas aqui De coisa de Natal E essa parede inteira aqui Olha só Tudo de Natal já E a gente tá em outubro Na verdade Eles começaram a colocar isso daqui Em setembro Então Por isso que já tem esse tanto de coisa De cá tem mais, ó Tudo isso aqui Era coisa de Halloween antes Mas enfim Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Essa é a minha decoração de Halloween E esses são os produtinhos de Halloween Que ainda tem aqui no Dollar Tree No mês de outubro Não se esqueçam De deixar o seu like De deixar o seu comentário Aqui embaixo E também de se inscrever no canal Pra acompanhar os próximos vídeos E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau